Quer comprar coins no precinho? Montar um time competitivo agora no Fichu Ultimate? A Império dos Games é o lugar certo. Clique no primeiro link na descrição. Fala meus queridos senhores, episódio 15 da nossa série de na raça de primeiro dono. É hoje dia especial, porque saiu novo DME, novo jogador também por DME, né? Do nosso novo evento aí, Craques do Futuro, né rapaziada? Então já chega no vídeo, né? Deixando aquele like maroto, que vai estar fortalecendo demais aí o nosso canal. E tá aqui o DME que saiu, né? É um lembranço de Craques do Futuro, que pode vir jogador Coringa de Inverno, menção honrosa do Tote, ou um jogador do Craques do Futuro, né? E além disso, desse conteúdo, a EA mandou aqui este Saliba, né? Que eu até tinha já mostrado aqui pra rapaziada da Live. Uma boa carta. Eu não achei que tá com um valor tão caro. Talvez só se a gente comparar com outros jogadores pra ver realmente se tá caro ou não, né? Saliba, 81 de pace, 85 de pique, uma frieza boa, agilidade de equilíbrio muito bom. Defesa, 88 e físico, 89. É uma carta que já dá pra, né? A gente aposentar o Kimpembe ouro e ver se isso aqui em game range. É um cara que é muito alto, né? 1,92 de altura. Ataque média pro ataque alto pra defesa. Muito bom isso aqui pra zagueiro. E tem um atributo aí de força no cabeceio. Veio pedindo aí só um elenco 83, que é barato. Um elenco 84, que é barato também. E um elenco 85 aí, que é o mais carinho. Então, mano, se você já tem aqui um elenco 85 pra comprar um elenco 84, 83, você vai gastar bem pouco. Então, talvez valha a pena você fazer aí esse Saliba. Vamos mandar aqui, então, o nosso lembrança. E vamos ver se vai dar bom aí. Salve pro Pedro Ovesque aí, mano, da Twitch aqui. Tamo junto. Então, tá pronto, manos. Tá pronto. Kimpembe aqui, a gente comprou. Esse aqui é comprado. E vamos mandar aqui este elenco 84, 75 de entrosamento. Deixa eu botar uma musiquinha. Vamos! Vamos que vamos! Vamos lá, Ezinha. Ajuda nós. Ajuda. Deixa eu apagar o monitor aqui. Bora, bora. Vai! Vou abrir. Apertei. Apertei. Vou esquipar. Será que é? Ah, tá aqui, ó, o craques do futuro. Será que é craques do futuro? Defensor? Será que é defensor craques do futuro? Então, mano, você traumatizou o nosso amigo Adolfo, o homem nunca mais fez live. Bicho de medo de reencontro, não podia fazer até duas vezes? Não, não, acho que não. Bambas da orgia. Vamos ver se é defensor craques do futuro. Não é defensor. Poderia vir aqui um dia, um dia, um dia, um dia, né? Será que é meio campista craques do futuro? Não é. A gente já tinha um Tchalobá. Será que então é atacante craques do futuro, então? Também não. Então não é craque do futuro. Não é craque do futuro. Qual é a outra versão que pode vir mesmo também? Deixa eu dar uma olhada aqui. É o Interview de Cards. Deixa eu ver aqui. Pode ser menção honrosa também, né? Vamos ver se é menção honrosa, rapaziada. Menções honrosas da Tote. Goleiro. Será que é o Mendy? Será que o time não é o Mendy? Mendy, Mendy. Não é o Mendy. Defensor, então, das menções horrorosas. Cara, se for pensar... Se for pensar uma coisa... Assim, ó. Se for parar e pensar assim... Pô, vamos meter uma sombra... Uma sombra e meia. Uma sombra e meia. Não, acho que uma sombra até daria pra usar, mano. Pô, é uma boa carta. É uma boa carta. É um bom zagueiro. Bom zagueiro. Só que... Não vai entrar pro nosso time, né? Não entra aqui. Só se a gente trocar o lado. Só se a gente trocasse o lado. Mas, enfim, né? Eu vou deixar aqui. Vou deixar aqui no clube. Daria pra gente fazer isso aqui, claro. Só que ele tem que mudar a lateral. Tem que mudar o goleiro. Teria que mudar a ponta. Tá ligado? Se tu quiser usar o Bonucci... Mas tu vai tirar o Bonucci... Vai tirar o Marquinhos pra usar o Bonucci. Marquinhos tem mais pace. Aí, eu acho que não compensa, não. Tá ligado? Então, é melhor... Melhor deixar assim mesmo. Então, tá aí, manos. O primeiro elenco aqui de Salibá. O William Salibá. Ele vai chegar aqui pro nosso time de primeiro dono. É uma baita opção aí de zagueiro. Que promete ser titularíssimo aí com o Marquinhos. Então, o primeiro elenco aqui, a gente não gastou nada. E já dá um pacote Electro Prime. Se a gente tirar alguma coisa boa aqui, já manda no próximo DME. Opa! É um zagueiro 8-4. GG. Então, tá aí, manos. Mais um elenco aqui. O elenco francês do Salibá. Show de bola. Pacote Electro Premium daqui. Esse Electro Premium tá bom. Olha aí. Andador em forme. Já usa no próximo. O que o próximo pedif? 8-2, 8-2. Chat. Chegou o homem. Último elenco aqui da League One. Chegou ele. Gastamos 50k, eu acho. William Salibá. Vamos testar, hein? Parece ser uma ótima carta aí de zagueiro. Ótimo pace. Boa frieza. Um cara bem alto, né? 1,92 de altura. Eu acho que vai compensar, hein, mano? Acho que é um bom parceiro pro Marquinhos. E pra gente aposentar o Ferdi na mídia aqui. Tá horroroso. Eu vou colocar sombra mesmo nele. Daria pra colocar até um motor, se quiser. Pra aumentar um pouquinho da agilidade dele. Mas eu vou meter sombra mesmo. Porque 78 de agilidade tá o quê? Bom, senhores. Então, a gente tem 21 ou 22 tokens. O que é isso? O time tá assim, né? Primeiro dono. Chegou o Salibão aqui. O último recente. Valeu, valeu pelos follows aí, rapaziada. E aqui, só pra botar no vídeo, aqui mostrar de novo pra rapaziada. A gente perdeu, acho que perdemos um ou dois tokens, né? Amanhã sai outro token de... Vai sair outro token no Squad Battle, na premiação ouro 3. Mas eu já vou resgatar hoje os 10,85 mais. E o que der pra gente pegar aqui de pack. Pra gente abrir. Porque a gente vai tentar fazer o Neymar Flashback se sair amanhã, né? Então, a gente precisa muito. Precisa muito dessas forragens aqui. E eu acredito que é a melhor opção pra gente. É só pegar os packs aqui. Então, eu vou resgatar aqui o 10,85 mais. Que pede... 8... 9, 10,85... 10,85 mais. Já tá pronto. Em vez de clicar na qualidade, joga pro lado com o analógico direito. Ok, ok. Sobrou um. Sobrou um. Não pegou o pack da loja? Peguei, paguei 20 e poucos carros. Paguei 25 mil. O que achou do Inter hoje? Outra bosta, né? Mas pelo menos ganhou. Eita, um da duro. Boa, boa. Forragem pro menino nem amanhã, hein? Forragem pro menino nem amanhã. Eu acho que não, cara. Só se ele... Mano, só se ele for, tipo... Muito hypado. 5,5. E com... Olha o informe aí. Não. 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 Diretamente de Hogwarts. Vingar de leve rola. No pacote ultimate. Fala aí, clipes do FIFA. Como é que tá, mano? Tranquilo? Vamos de ultimate. Pacotinho do Harry Porra. Ohôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Tá aí, tá aí o seu pacote Ultimate Tá aí Vamos ver o que vem mais juntos Mano, agora esses efeitos aqui vai ser muito bom Nossa, olha isso aqui, cara Olha isso, cara, repetido Agora, pacote de 10 raros Com 10, 8, 5 mais, mano Vem, vem, vem Ó, tu aperta esse aqui, ó Ó, ela já ganhou a túnica, já, rapaz Esse aqui é o X, tu aperta Não, vem, dança, dança, dança Ó, aperta, aperta, X E... Ah, não, não, tá, tá, posso sair daqui, vaza, não Ah, vai então, mano, tu tirou uma bosta do Navas Vaza, nunca mais abre meus packs Não, não, pode passar daqui Ah, tá louco Tirar a porra do Navas Será que deu bom? Se alguém tiver mais pack aí pra mandar Manda aí que eu abro, hein Opa, não, isso aqui tá bom Stirn é repetido 8, 8, 8, 8, 8, 7 Tá bom, tá bom, tá bom Ó, tá bom, tá bom Gostei, 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 gostei Gostei, rapaziada Pack bom, pack bom Só que eu vou ter que dar um kicksell no Sterling aqui E depois eu resgato amanhã pra mandar no DM do Ney Se alguém tiver pack aí, mano, que quiser mandar Pra gente fazer mais... Resanhas Sobrou um token Dá pra mandar no pacote de jogadores raros? Sobrou um token aqui, hein Vou mandar no pacote de jogadores raros Ou não vale a pena, rapaziada Dá pra dar subindo a boia, não Então tá aí, mano Terminamos aí, rank 5 Vamos, Yeezinha Ajuda Infalível, chat O Homem-Aranha é infalível, rapaz É infalível Bora Corraio Bora Bora, bora mais um Nossa, tá bom, tá bom, tá bom Gilbert Gilbert Ok God, 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 God Viaja, regueiro Eu sou o mestre dos maus Eu sou o mestre do palhaço Eu sou o mestre de ser palhaço De jogar essa porra Fazer 12 vitórias Pra tirar 184 e 183, cara Na premiação, mano Vai tomar no cu empresa desgraçada Empresa de merda Empresa de merda Vai se fuder, mano Vai se fuder Vai tomar no cu Ó Ó Ó Ó Então, mano Assim ficou o nosso time agora, né Como os reforços chegaram o Saliba E o menino Ney Ficamos aí 12 barra 8 na WL A gente jogou todos os jogos Essa WL foi mais difícil do que a outra, né Mas ainda assim Deu pra trazer aí uma classificação, né Azoável aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado, tá Deixa muito like na nossa série também Aqui de primeiro dono Que vai fortalecer o nosso canal Nosso canal tá voltando a pegar boas views aí Então deixa o teu like O teu comentário é muito importante pra série E é isso Até o próximo episódio Aquele abraço Tamo junto Segue as nossas lives na buia Que vai estar sempre o link aí na descrição Aquele abraço e é nóis Tchau 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 Tchau